E aí família, tudo verde? Não muito né gente, a maioria da torcida está tentando aí engolir a derrota de ontem mas eu trago notícias boas aqui pra vocês né, pra começar o dia bem fiquem comigo aí até o final também, depois tem um recadinho aí pra parte da torcida chata do Flamengo então fiquem comigo aí pra vocês deixarem a opinião de vocês que é sempre muito importante antes eu vou deixar um recadinho aqui pra você que gosta de fazer investimentos e a gente já volta aqui com as notícias do Palmeiras, tá bom? E aí gente, hoje eu quero dar uma dica muito legal pra vocês que é a Binomo e vocês já conhecem a Binomo né gente, que já virou mais que parceira aqui do canal a Binomo que é a mais completa plataforma de negociações online onde você pode ganhar muito dinheiro sem sair de casa e a Binomo é super fácil e simples de utilizar, você prevê a tendência do gráfico e se você acertar você ganha mais que 90% do valor investido e sabe qual é o melhor de tudo isso? é que antes de você sair aí depositando, você ganha uma conta demo da Binomo pra treinar todas as suas habilidades inclusive na Binomo você pode depositar qualquer valor mas utilizando o cupom de desconto que tá aparecendo aqui na tela o valor de depósito vai dobrar isso mesmo você não escutou errado então bora lá gente, deposite, treine aí na sua conta demo e quando você tiver ok, faça o valor que tá aí na sua conta crescer ainda mais lembrando que a Binomo está disponível pra te atender 24 horas por dia não esqueçam de seguir a Binomo lá no Instagram também, tá bom gente? ganhe muito dinheiro aí e seja um grande investidor, belezinho? então já que você chegou até aqui, deixa o like aqui por favor se inscreva no canal, ativa o sino de notificação que eu tô sempre aqui atualizando vocês sobre o Palmeiras vamos lá, vamos falar de coisa boa né porque coisa ruim foi no jogo de ontem mas eu sei que estamos pensando agora na final foco total na final a gente vai falar um pouquinho disso depois no final inclusive como eu falei tem um complemento aí do que eu falei ontem e que distorceram um pouquinho também, tá? vamos começar falando sobre a possível compra aí do Atlético né um jogador que é do Palmeiras mas que está no Atlético que é o Johan gente né, o meio campista no qual aqui no Palmeiras ele foi muito questionado eu acho que ele não deu o melhor não sei lá, não teve muitas oportunidades e ele hoje né é referência lá no Galo inclusive é uma das opções do São Paolo né ele vem sendo titular e ele tá emprestado né no qual o Atlético poderia exercer a opção de compra até o final de Fevereiro quando acaba o Campeonato Brasileiro e eles já estão se adiantando aí pra comprar 50% dos direitos do jogador provavelmente então o jogador não retorna ao Palmeiras e vai ser vendido ao Atlético Mineiro que já está conversando também com o staff do jogador é bom pro Palmeiras que entra uma grana né, bom pro Atlético que quer contar com o jogador pra próxima temporada talvez aqui no Palmeiras ele não tivesse tantas oportunidades igual ele está tendo lá ele começou o ano muito bem então boa sorte pro Johan e que o Palmeiras consiga entrar num acordo aí pra vender definitivamente né esse jogador pro Atlético Mineiro ainda sobre coisas boas aqui o Palmeiras que fechou uma nova parceria gente, isso mesmo o que seria essa parceria cara, você quem é gente, é a Duggets eu acho que é assim que se pronuncia tá, não sei exatamente mas enfim se não for agora vai ser a Duggets empresa líder aí na distribuição de conteúdos digitais do futebol anunciou ontem uma parceria com o Palmeiras que irá proporcionar conteúdos únicos e exclusivos partilhados na rede global de veículos de comunicação deles tá, ao se tornar aí parceiro né da Duggets o Palmeiras junta-se a mais de 125 clubes espalhados pelo mundo incluindo Mila, Arsenal, Barcelona, Bar de Munique, Chelsea, Juventus, Liverpool, Manchester City, PSG enfim, vários clubes gigantes né e assim, resumindo pra vocês o que seria essa parceria gente, é um site usado na gringa tá de informações de clubes e é bom para marca e exposição a nível mundial é um tipo um site no qual tem muita visibilidade lá fora e que vai ajudar ainda mais a visibilidade do Palmeiras lá fora o que é importante pra vinda de jogadores gente, isso ajuda demais né quando o Palmeiras é bem visto lá fora assim como eu trouxe a informação ontem que o Palmeiras aí entrou como o segundo maior time melhor time do mundo em 2020 né então assim, essas coisas são boas pro Palmeiras um jogador que tá lá fora, um jogador de camisa vai falar opa, eu vou pro Palmeiras né um clube grande, um clube gigante e tal várias oportunidades assim então por isso que essa notícia é muito boa e muito bom saber que o Palmeiras fez essa parceria gigantesca aí então deixa aí a opinião de vocês sobre esse assunto belezinha? vamos falar um pouquinho aí agora sobre a coletiva do Abel né algumas coisas que ele falou na coletiva a torcida questionou e tal porque o Abel reforçou a frase de que ele vai continuar usando força máxima ainda ele fala né vamos fazer o que sempre fizemos gestão de energia jogar na máxima força em todos os jogos né essa é a filosofia que o Palmeiras tenha adotado a torcida do Palmeiras, a maioria não gostou muito reclamou, disse que ele teria que poupar sim é difícil, é complicado eu vir aqui e falar não, ele tá errado, não, ele tá certo eu acho que ele já se mostrou um técnico inteligente é lógico que nós não vamos ganhar todos os jogos né impossível isso, quase impossível isso mas o Palmeiras vem numa sequência boa o que nós sonhamos, o que nós almejamos nesse momento hoje é a Libertadores não adianta falar que não né o Palmeiras tá aí disputando, vai disputar uma final de Libertadores um dos jogos mais importantes dos últimos anos então assim gente, não é apenas ah é um jogo de Libertadores não é a final, é o sonho, a obsessão do Palmeiras em conquistar mais um título de Libertadores então pensa gente como tá o foco né da torcida dos jogadores mas é lógico que ele não pode colocar isso para os atletas ó, esquece campeonato brasileiro vamos focar apenas na Libertadores porque isso pode ser prejudicial até mesmo para o psicológico ali dos jogadores do Palmeiras até porque não sabem jogar sob pressão isso já foi provado né então assim, não se surpreendam se contra o Ceará ele entrar com praticamente o mesmo time que ele entrou contra o Corinthians o jogo de ontem contra o Flamengo o único ponto aqui assim como eu falei, o Abel sabe o que ele tá fazendo ele que tá no dia a dia dos jogadores ele sabe quem aguenta, quem não aguenta a torcida do Palmeiras vai sempre apoiar a decisão dele e a gente vai ficar sempre com aquele aperto no coração porque o que dá medo é que assim a gente sabe que o Campeonato Brasileiro as chances diminuíram ainda mais ontem né então o que dá medo é só apenas jogadores se machucarem porque igual mesmo o Luiz Adriano imagina o Luiz Adriano estando fora da final da Libertadores um jogador importante né o Vinha lateral esquerdo do Palmeiras então assim, a gente pensa apenas nisso machucaram o jogador ali por conta da intensidade o Palmeiras teve jogos intensos nós pegamos Flamengo pegamos Grêmio pegamos Corinthians então assim, os jogadores estão cansados gente eu não sou de usar esse discurso mas é nítido inclusive eu recebi muitos comentários no vídeo de ontem de flamenguistas ah, você desmereceu a vitória do Flamengo parece que o Palmeiras tava jogando sozinho o Palmeiras perdeu porque tava cansado bom, primeiro que eu não tenho obrigação de enaltecer o Flamengo de jeito nenhum porque eu sou torcedora do Palmeiras eu faço análise do time do Palmeiras não tá escrito aqui análise de todos os clubes eu não desmerecia a vitória do Flamengo apenas falei que o Palmeiras estava cansado e é verdade aí vieram muitos me xingarem e falaram ah, em 2019 o Flamengo ganhou o Brasileiro, ganhou o Libertadores jogando também em alto nível essas duas competições em 2019 nós não tínhamos pandemia em 2020, 2021 nós temos uma pandemia no qual o Palmeiras vem jogando de 3 em 3 dias, né é uma maratona de jogos em 2019 era as quartas no mês a semi no outro a final depois não é assim não foi essa agenda esse monte de jogos que tá acontecendo nesse ano é um ano totalmente aleatório assim como foi 2020, né tá sendo um ano muito pesado pra todos os clubes que estão tendo que remarcar jogos e jogar jogos atrasados enfim, tá difícil então assim, o Palmeiras precisa focar realmente no que ele quer não deixar o campeonato de vez é... de... ah não não quero mais o campeonato brasileiro jogar pro ar não é assim mas nós temos um dos maiores um dos maiores jogos aí dos últimos anos que é dia 30, gente então assim não tem como não pensar é o sonho do torcedor palmeirense é o sonho do Palmeiras do jogador conseguir essa Libertadores então nós temos que ir com força máxima o Santos tá poupando como eu falei no vídeo de ontem eles entraram com o time reserva eles estão se poupando total aí pra final e eu acho que é o certo do Palmeiras a fazer porque o que me preocupa realmente é lesão tá eu sei que o jogador tem fôlego muita gente falando ah, a gente trabalha a gente tem que trabalhar todo dia na mesma intensidade é verdade, gente só que um jogo de tebol a tendência de machucar é maior, né é... porque é um jogo pegado a gente nunca sabe o que pode acontecer então por conta disso que eu acho que deveria preservar alguns jogadores só reforçando eu não preciso ficar babando o ovo do Flamengo apesar de eu ter já usado o Flamengo aqui no canal várias vezes como referência mas o canal aqui é exclusivo para falar do Palmeiras e se eu quiser focar apenas na análise e falar dos jogadores do Palmeiras eu faço se eu quiser falar ah, o Flamengo jogou bem e tal anulou o Palmeiras eu falei isso inclusive no pós-jogo falei, ah, o Flamengo o jogo fez um primeiro tempo muito bom eu tinha falado um pouco antes que seria um jogo difícil porque o Flamengo é um time inteligente ainda falei, ó tem que marcar a Rascaeta tem que marcar o Gabriel eu falei isso mas vocês entendem o que vocês querem, né então assim não vou ficar me descabelando nem tentando colocar ideia na cabeça de quem não tem que deve ser um buraco assim, né não deve raciocinar enfim entendam o que vocês quiserem eu estou aqui para falar exclusivamente do Palmeiras quem me acompanha e gosta das minhas análises do Palmeiras mesmo sendo torcedor rival sejam bem-vindos aqui é isso um beijo no coração de vocês quero saber a opinião já me estendi demais aqui até mais e avante para...